Bom dia, amor. Como foi sua primeira noite na casa nova? Ai, foi ótimo, amor. Eu dormi muito bem. Outra energia, sabe? Verdade, outra energia. Tá com fome? Estou sim, amor. Nossa, tanta fome que parece que faz meses que eu não como. Vamos descer então, que eu vou preparar um café da manhã pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu bem. O café tava uma delícia, viu? Ah, e essas loucinhas eu lavo depois, junto com as louças do almoço. Verdade. Não se preocupe com isso agora. Eu vou assistir o jornal. Vamos? Vamos, amor. Estou precisando mesmo me informar sobre os acontecimentos do mundo. Ai, que delícia minha cadeirinha. Amor, você percebeu que a minha barriga deu uma esticada? Verdade, amor. Também acho que está crescendo. Pois é, né? Acho que logo logo alguém vai dar as caras por aqui. Ué, já vai? O jornal nem acabou. Esqueci de iniciar meu vídeo. Oi, pessoal. Meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo. Na verdade, iniciando oficialmente esse vídeo, porque ele já começou há um tempinho. E como vocês viram, a gente passou a primeira noite aqui na Casa Nova. Eu não comecei a gravar desde ontem, porque depois que eu gravei o tour pra vocês, eu voltei lá pra casa da minha mãe. Peguei as últimas coisinhas que estavam faltando. Peguei a Ravena. Eu e o Mac viemos pra cá. E quando a gente chegou, a gente só foi dormir e não fizemos nada. Então, por isso, eu não gravei nada pra vocês. Mas hoje eu vou gravar o nosso primeiro dia aqui na Casa Nova. Gente, eu estou tão feliz, tão realizada. Parece que a casa não é minha. Ficou do jeitinho que eu queria, do jeitinho que estava no projeto. Então, eu estou muito feliz e muito grata. Como vocês viram, a gente já tomou café da manhã. A gente estava lá assistindo o jornal, né? E daí eu vim aqui iniciar o vídeo com vocês. E agora eu preciso tomar um banho. Cuidar um pouquinho de mim e da minha pele. Porque, como eu falei pra vocês, por conta da gravidez, eu estou com muitas espinhas. E, gente, esses últimos dias foi tão corrido, tão corrido. Que eu não tive um pouquinho de tempo pra mim. Então, hoje eu vou tirar um tempinho pra cuidar da minha pele. Vou tomar um banho e vou continuar gravando esse vídeo com vocês. Então, bora comigo pra esse primeiro dia aqui na minha casa nova. Que banho maravilhoso. Foi muito relaxante. Eu estava precisando disso. Eu também estava, viu? Muita correria esses últimos dias. Nossa, e bota correria nisso, hein? O que é isso que você está passando no rosto? É uma máscara de argila, amor. Eu estou com tanta espinha que eu estou me sentindo horrível. Bom, pra mim você está linda, amor. Ah, não vale. Eu sei que você não falaria diferente. Mas, enfim. Obrigada, amor. Já levantou bastante a minha autoestima. Não, eu quero uma roupa de treino. Amor, eu vou ir treinar um pouco. Tá bom, vida. Bom treino pra você. Pronto. Prontinho, filha. Agora eu e você vamos descansar um pouquinho. Enquanto o papai faz o treino dele. Esses últimos dias têm sido tão corridos pra gente. Que agora a gente merece, né? Aproveitar um pouquinho a nossa nova casa. Don't be afraid of falling, falling Cause you know we gonna fly Cause we be on the top of 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 Don't be afraid of falling, falling Cause you know we gonna fly Nossa, esse treino rendeu, viu? Estou todo suado. Vou até tomar outra ducha. Oi amor, escutei o treino foi tocar. Quem era? Ah meu amor, era a enfermeira lá da maternidade. Ela ligou pra confirmar o horário do pré-natal amanhã. Eu tô tão feliz e tão ansiosa. Tô doida pra ver o desenvolvimento da nossa baby. Eu também estou, viu? Eu já vou até preparar o almoço, Vitor. Só vou jogar uma água no corpo rapidinho Porque eu suei bastante no treino. Tá bom então, amor. Enquanto você vai tomar sua ducha, eu vou trocar de roupa. Porque passei a manhã inteira com esse roupão. Bom meus amores, troquei de roupa. Coloquei esse macaquinho porque hoje aqui tá bem quente. E agora eu vou lavar meu rosto, tirar essa máscara. Porque ela tá mais dura do que pedra. Vida, você quer ajuda pra preparar o almoço? Não precisa, amor. Eu dou conta, você sabe que eu adoro cozinhar. Tudo bem então, meu masterchef. Eu vou fazer mais coisinhas, editar o meu vídeo. E qualquer coisa você me chama pra te ajudar, tá bom? Eu vou fazer mais coisinhas, editar o meu vídeo. Eu vou fazer mais coisinhas, editar o meu vídeo. Eu vou fazer mais coisinhas, editar o meu vídeo. Eu vou fazer mais coisinhas, editar o meu vídeo. Eu vou fazer mais coisinhas, editar o meu vídeo. Eu vou fazer mais coisinhas, editar o meu vídeo. Eu vou fazer mais coisinhas, editar o meu vídeo. Eu vou fazer mais coisinhas, editar o meu vídeo. Hum, o almoço tá cheirando, hein, meu bem? Tá abrindo ainda mais o meu apetite. E o da nossa filha também. Falta pouco, amor. Já tô terminando aqui. Agora que terminei a cozinha, eu vou descansar um pouco. Nem preciso dizer quanta gravidez me deixa com sono, né? Eu vou com você, amor. Quero tirar um tempo pra ler o livro que me recomendaram. Já acordou? Você dormiu até um pouquinho. É que eu tô com um pouco de ânsia, então não tô conseguindo dormir bem. Eu vou lá fora tomar um pouco de ar. Vou lá fora também brincar um pouco com a ravena. Eita, amor. Cuidado, hein. Lembre-se que você está grávida. Me desconcentrei um pouquinho. Mas fica tranquilo que eu vou tomar cuidado pra não cair. Bom, meus amores, vim aqui no meu estúdio pra conversar com vocês e também finalizar esse vídeo. Eu gravei bastante do meu primeiro dia aqui na casa nova. Eu tô simplesmente apaixonada por cada detalhe, gente. A casa ficou do jeitinho que eu queria, como eu falei pra vocês. Agora já tá de tarde. Eu gravei bastante. E por isso eu não quero gravar agora no período da noite. Também eu e o Mike decidimos tirar essa parte da noite pra curtir entre nós dois a nossa nova casa. Pra descansar também. Porque como eu falei pra vocês, esses últimos dias foi muito, muito corrido. E, gente, eu tô grávida. Então, tudo me cansa rápido. E por isso eu quero descansar agora. Mas como eu gravei bastante pra vocês e o vídeo ficou bem longo, eu já vou me despedir. Até porque vocês vão enjoar de ver minha cara por aqui, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe seu like. Também comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E venha fazer parte da nossa família. Muito, muito obrigada a você que ficou até aqui comigo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo.